Olá, meu nome é Flora Alves e hoje o Talk Nege está aqui com Caneta de Ouro para mostrar os bastidores desse grande evento que vai contar com muitos talentos além de fazer entrevistas com alguns dos maiores nomes dos compositores sertanejos do Brasil. Se você quer saber mais sobre esse evento, vem comigo. Comitores sertanejos do Brasil, se você quer saber mais sobre esse evento, vem comigo. Estou aqui com Everton Mavos, que é um dos maiores nomes da composição sertaneja aqui no Brasil. Everton, é um prazer te receber aqui no Talk Nege. O prazer é meu, espero que você esteja gostando do evento. A gente está aqui sempre, né, para receber os compositores aqui. Gente, então aqui com você agora, a dúvida que você está falando sobre... Qual é a importância de ter a iniciativa de um evento como esse? A importância disso é estimular quem está começando, aquelas pessoas que não tiveram oportunidade. Hoje, a gente sabe que a oportunidade é muito rara de se ter. Eu passei, quando eu comecei a concorrer, eu bati muitas portas e não conseguia ter essa oportunidade. Então, assim, a intenção desse evento é justamente dar oportunidade para quem não tem oportunidade. E é muito importante alguém dar esse primeiro passo, né, porque existem muitos talentos por aí. O que falta é um olheiro lá para captar ele. Exatamente. Eu costumo dizer que o meio de comparação funciona da mesma forma que o meio de comparação político, né. O cara precisa de um olheiro ali para achar o garoto de bola e tal, para ele evoluir e chegar no meio do time. O quanto possível é um jeito, esses caras precisam de uma oportunidade e não tem. E qual é a expectativa para o evento de hoje? A expectativa é mesmo possível. A gente, na verdade, superou as expectativas. A gente achava que seria bem menos pessoas. E olha a surpresa aí. Muita gente, graças a Deus. E, assim, como que funciona? Qual é o seu meio de inspiração na hora de compor? Ah, eu, assim, né, eu procuro baixar a frequência, meditar um pouco antes de compor. E procuro inspirar, né, nas canções que deram certo, nas periodias internacionais que são muito boas. Então, a gente vai ali, né, e tem uma direção que sempre dá certo. Cita algumas das maiores canções aí com os artistas mais famosos que o senhor já comprou. Ah, e quem me viu se visse hoje e não acreditaria, homem de família com Gustavo, né, sabe o que você tem. Tem sorte que você veja bem, Mário Maraíza. E é, laranja e sepião de ouvir o modão, meu filho, não, 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 não. Aí tem que ficar com o marrone, tem que ser latindo a mão com o Leonardo, Zé Capacodinho, tem tantas coisas aí, graças a Deus. Compostor, ser compostor sempre foi seu sonho? Sempre, sempre. E aí, eu sou um cara que eu tenho que agradecer demais a Deus, porque, desde garoto, eu imaginei isso e Deus me deu de presente. É um talento, né, como você falou ali na palestra, não é qualquer pessoa que tem esse talento, né? Exatamente, é um dom, né, um dom que Deus dá pra gente, gratuito, não, só pra ser compostor, né, você estudou pra ser jornalista, olha, né, E assim, tem o dom de ser jornalista, a gente como postura é um negócio, vai lá, citar a cabeça e não deu aleatório. Muito obrigada, Everton, é um prazer te receber aqui, espero um dia poder te receber no nosso estúdio do Talk Nejo, também no Pod Todos, que é o novo projeto da Vânia, e é isso aí, vamos curtir o evento, que tá muito bom, né? Eu que agradeço, obrigado, aí tá, boas entrevistas pra você e, ó, isso, continua aqui no Talk Nejo, que é sucesso. Obrigado.